Olá malta, como é que vai? Sejam bem-vindos ao episódio número 11 da nossa série Caça às Medalhas. No último episódio nós achamos então aqui o Portal do Ante e hoje vamos enfrentar até o tal dragão que é hardcore. 11 episódios e ainda não morremos, já passamos aqui a alguns desafios. Mas bem, como vocês todos sabem, nós estamos então à procura de todos os desafios que nós podemos fazer aqui no Minecraft. Todos aqui os avanços. Então o nosso próximo é entrar no Dant e assim que nós entrarmos no Dant, nós vamos logo desbloquear mais alguns avanços que depois já vamos verificar. Bem, eu para já não tenho mais nenhuma genderpearls, eu já pus ali 4 olhos do Ante, mas ainda me falta colocar mais 8. Até vou até aqui matar alguns endermantes, eu vou simplesmente fazer uma escadinha porque estes caros aqui estão-me a tentar matar e quanto mais eu mate, mais eles fazem com que isto fique um pouco mau. Ok, eu vou fazer isto aqui de novo diferente. Vamos fazer assim, vou pôr aqui água, já sei o que é que vou fazer. Ok, para, deixa-me lá sair daqui pá. Bem, agora é só colocar aqui lava aqueles lá. Já posto meu, estou-se aqui até comigo, venha lá mais vá. E não há mais nada, é simples, está a mais, não há mais. Eu só preciso tirar daqui o meu Endercess porque eu vou precisar dele, com certeza. Vamos até lá para cima, eu também vou ter que me preparar bem, vou ter que fazer algumas pressões, vou ter que fazer algumas coisas, tentar organizar-me o máximo e visto que eu não tenho nenhuma cama, ok, isso morre, 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 ok. Visto que eu não tenho nenhuma cama, eu vou nascer lá no meu spawn quando eu depois já sou doente. Eu vou aproveitar e vou também tirar isto aqui porque já não vai ser necessário. Ok, já tenho aqui um pequeno marcador de onde é que está aqui então o portal. Eu só vou fazer aqui um pequeno setup muito rápido e fazer aqui algumas pressões para me conseguir preparar. Provavelmente eu vou dar bem conta do dragão, mas nunca se sabe. Eu tenho aqui umas botas de feather falling, portanto eu devo estar safe. Eu também tenho aqui alguns diamantes ainda, se eu não me engano tenho aqui 7 diamantes. Eu vou estar a reparar a minha espada, exatamente, eu vou colocar aqui a bigorna no chão e vou estar a arranjar aqui a minha espada porque ela está quase a partir-se e qualquer luta com o Enderman e que o dragão pode se partir, eu não quero que isso aconteça. Portanto vou colocar aqui 2 diamantes, já me deve dar para bastante tempo. Vou também colocar aqui um diamante nas calças, eu acho que agora sim estou bem equipado. Tenho aqui um peitoral com portação 3, tenho aqui um livre com portação 3, então vamos transformar isto aqui em portação 4. Fica aqui o nível mais protegido. Ok, agora sim estamos a ficar bem equipados. Fiz aqui 2 fermentadores, já vou ter que ir apanhar um pouco de areia para fazer algumas garrafinhas de água para fazer mais um pouco de poções. E vejam só quem está aqui, aqui o nosso amigo cavalinho. Eu estava a pensar que estava com a Elytra, já é moscada aqui, felizmente pensei um bocadinho melhor e lembrei-me que não tinha aqui a Elytra. Vou fazer aqui 2 fornos, vou pôr aqui um forno com comida a fazer, porque a minha comida está mesmo a acabar, só tenho aqui mais 2, 4 bifinhos. Já não é muito, vou pôr aqui uma sotaque de carne a cozer e vou também pôr aqui uma sotaque de areia. Onde é que eu coloquei? Está aqui no chão. Vou colocar também aqui uma sotaque de areia a cozer e agora vou então um pouco à caça do gendraman, já está aqui de noite. Só vejam só quem está aqui. O nosso cãozinho voltou para a gente, ele estava aqui. Que bom, meu. Já temos aqui o nosso cãozinho de volta. É sério, fiquei muito feliz agora. Temos aqui alguém de novo na nossa aventura. Ok, está aqui. Está aqui outro cão. E aqui de uma falésia. E está um enderman atrás de mim, não sei como. Está aqui 3 cães mesmo. Eu não sei como é que eles viram, mas eles estão aqui. É sério, eu não faço a mínima ideia. Ok, está tipo um enderman aqui atrás de mim. Deixa eu fugir. Eu não sei como é que ele veio aqui parar. Está aqui 3 cães, meu. Eu não faço a mínima ideia como é que ele veio aqui parar. Olha aqui este enderman. Eu estava a vir mais um. Olha, está ali mais um enderman. Bora lá. Vamos lá atacá-lo. Olha pá, não dropou nada. Caraças. Caraças, foi por pouco, meu. Bem, esta noite não foi muito boa. Apesar de ter montado cerca de 3 ou 4 endermanjos, só consegui uma perla. Portanto, eu vou ter que esperar aqui mais alguns minutos. O que é bom é que eu consegui recuperar alguns cães, apesar de um dia já ter desaparecido. Não sei se eu estou entrecido com alguns, que é que está aluguros por aqui. Bem, enquanto isso, vou fazer aqui algumas poções. Eu já tenho aqui alguma área a fazer. Bem, vou craftar aqui mais uma maçã dourada. Bem, tenho andado aqui entrecido a matar algumas galinhas. Aqui há algumas carnes para que eu mantenha aqui os meus cães com alguma vida. Mas bem, está a ficar aqui de noite e vamos então aqui à segunda rodada e ver se desta vez conseguimos pelo menos umas 3 ou 4 perlas, porque vai demorar bastante tempo, se eu não conseguir tantas agora. Bem, pessoal, já temos aqui a primeira vítima. Boa. Conseguimos uma. Boa. Também preciso meter aqui alguns creepers, porque eu preciso de gunpowder. Está ali mais um. Anda. Ele está a vir. Boa, mais uma. Yes. Vamos lá, estão aqui dois. Ya, bora lá. Mas também está aqui uma bruxa. Eu acho que primeiro a gente acaba aqui da bruxa. Boa. Boa, mais uma. Yes. Boa, mais duas. Está ali dois endermans. Ok. Em princípio, vamos conseguir agora. Em princípio. Ok, temos aqui uma. Yes. Ok, supostamente já está. Eu acho que eu vou levar os meus canzinhos comigo e também o meu cavalo. Eu acho que vou levar, vou tentar. Vou levar também aqui o meu baú doente, que já tem aqui tudo organizadinho. Eu acho que agora sim estou preparado. Vou só tirar daqui algumas varas para transformar aqui estas paredes aqui em olhos doente. Boom. E agora sim estamos preparados. Vamos lá para baixo. Vocês também se assustaram um bocadinho. Mas bem, está na hora de vir aqui a música épica. Vamos então ligar aqui o portal e vamos então almoçar aqui para o dente. Vamos colocar então aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora vou ter que sentar daqui os canzinhos e vou ter que colocá-los lá no ente, coitadinhos. Vamos para lá. Ok pessoal, lá vão eles. Lá vão eles. Vai. Vai. Um. Eu acho que a gente não consegue ir quando estamos montados, portanto eu vou-me desmontar. De modo a que eu não vá primeiro que ele. Vá cavalo, vai lá. Vai lá. Ele já foi. Bem pessoal, vamos lá. Eu vou só colocar aqui alguns blocos na mão porque nós podemos estar numa pequena ilha. E se nós estivermos numa pequena ilha vamos estar lixados praticamente, vai ser isso. Mas é isso. Bora. Tenho aqui as faixas. Lá. Bora. Ok. Mais um avanço. O fim. E nós deixamos aqui numa pequena jaula. Vamos então tentar escapar daqui. E ver se o dragão não nos mata logo aqui os nossos amigos. Ok. E já temos então aqui uma visãozinha. Vou só tentar tirar daqui isto aqui para que eu consiga sair daqui com o cavalo. E vamos lá. Vamos lá pessoal. Bora. Agora lá já está ali o nosso amigo. Eu vou então tentar partir daqui os cristais logo para começar. O quê? Olha lá. Ah não ficou parecido. Tinha ficado preso ali no cristal. Que estranho. Ok. Um já foi. Vocês já viram alguém lutar com o dragão no cavalo? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo. E sou eu mesmo. Boa. Cãezinhos não morram. Só peço isso. Bem eu acho que vou fazer aqui aos cãezinhos para sentar. Porque se não eles vão fazer as neiras. Caralho seus pavos. Senta-te. Fica aí. Bora lá. Tentar acertar. Boa. Já está. Agora é só tentar matá-lo. Eu até vou tentar matá-lo com dois jovens que eu tenho aqui. Será que eu vou conseguir? Tem aqui quatro trovos. Vou por cima do cavalinho. Agora sim vou por cima do cavalo. Já destruímos aqui os cristais. Ele já nos consegue assim atingir tanto. E assim consigo atirar com arco bastante de praça. O que é bom. Consigo estar atrás dele. Eu tenho o cavalinho a fugir. Vejam só. Eu vou lhe tentar dar aqui um soco. Mais um. Mais um. Ok. Vou tentar matá-lo com os ovos. Aqui com quatro ovos que eu tenho. Será que eu vou conseguir? Ah. Não funcionou. Não funcionou. Eu vou simplesmente matá-lo. Ok. Liberta o dente. Mais um avanço feito aqui na nossa série. Em busca das medalhas. Muito bom. Muito bom. Conseguimos até aqui muita experiência. E finalmente conseguimos aqui mais um passo na nossa série. Aqui o dragão morreu. E temos aqui uma pack. Aqui de níveis 67. E acho que ainda ficamos com alguns cães sobreviventes. Se eu não me engano. Já temos aqui pelo menos um cãozinho. Temos aqui. Eu acho que foi o único que sobreviveu. Nós também tínhamos o mais pequeno. Mas eu acho que eu se calhar não. Espera aí. Só temos aqui. O lobo foi morto por um dragão do Dan. Usando magia. Portanto. Supostamente ainda temos outro também vivo. Bem. Nós conseguimos então liberar aqui mais alguns avanços. Nós agora temos aqui o fim. A alba do fim. E nós temos que... Ah. Guardar sopro do dragão. Nós não fizemos isso. Guarda o sopro do dragão no frasco. Ou seja. Nós ainda temos que ir fazer isto aqui. Ah. E nós temos também renascer o dragão. Portanto. Nós vamos aproveitar para fazer depois estes dois. Escapa da ilha. Depois segura o ovo do dragão. Nós podemos fazer isso agora. E encontrar uma cidade do fim. Portanto. Eu acho que nós vamos fazer isso agora. Pelo menos eu vou tentar encontrar uma cidade do fim. No próximo episódio e nós exploramos. Eu quero também tirar daqui o coiço. Aqui o ovinho. Vamos. Vamos fazer assim. Espera aí. Fica aqui. Fica aqui senhor. Senhor do cão. Bem. Vamos carregar aqui com o botão direito. Para onde é que o ovo foi? Para onde é que o ovo foi? Ok. Ele está aqui. Eu gosto de ter que colocar aqui uma tocha por baixo. E ele vai se partir. E depois vou conseguir então apanhá-lo. E bem. Vamos conseguir aqui apanhar em 3, 2, 1. Fai. A geração seguinte. Boa. Conseguimos aqui então mais um avanço aqui com o ovo do dragão. E nós agora podemos escapar-nos da ilha. Supostamente nasceu aqui um portal. E já está ali. Então vocês estão vendo aquele portalzinho. Nós vamos atravessá-lo. E vamos ver se nós conseguimos encontrar logo uma cidade doente. Lembra-se que eu também tenho que levar um shulker lá para a minha base. Para depois fazer aquele avanço de ter todos os efeitos. Portanto. Eu ainda tenho muitas coisas por fazer nesta série. Apesar de agora serem um pouco mais complicadas. Vou então entrar aqui neste portal. E a ilha do desespero. Conseguimos então aqui mais o avanço. E aqui ao pé. Não parece estar aqui nenhuma ilha. Eu também quero encontrar uma elytra. Deixa-me ver se eu consegui aqui liberar aqui mais alguma coisa. Já liberamos aqui mais o céu ao limite. Encontra uma elytra. E subir 50 blocos com ataques no shulker. Este aqui vai ser complicado porque eu posso mesmo morrer. Mas acho que... Olha. Olha o que é que nós temos ali. Bem. Mas não me parece haver aqui nenhum navio. Ou seja. Se não há navio não há elytra. Não. Tem que haver navio para menos daquele lado. Será que não há navio? Acabei de ser roubado. Olha. Já temos aqui um shulker. Vamos tentar fazer aquele desafio dos 50 blocos. Vamos só subir aqui alguns blocos. Isto também deve ser rápido. É só ser atingido por ele algumas vezes. Ok. Uma vez já foi. Vamos tentar aqui mais uma vez. Ela jogou-te a porrada. É o vã-se feito. A cidade do fundo do jogo. É o The End. Boa. Ok. Tenta-me acertar. E o shulker matou só o outro. Viste só. Bem. Aqui o nosso efeito já deve estar mesmo quase quase pronto. Porque isto aqui já estou a ser atingida algumas vezes. Aliás. Eu acho que vou chegar aqui mesmo aqui à frente. Ok. O efeito vai passar. Ah. Graças. Eu vou aproveitar e vou logo matar aqui alguns shulkers. Para eu fazer uma caixa shulker. Porque eu tenho muitos itens. Como vocês sabem. Eu sou a nómada nesta série. Então estou sempre com itens de um lado para o outro. E vai-me dar muito jeito mesmo se eu tiver uma caixinha de shulker. Portanto eu vou aproveitar e vou matar aqui estes shulkers todos. Eu acho que vou deixar só mesmo um. Talvez. Ok. Temos então aqui alguns shulkers. Vamos tentar matá-los. E está ali algum ferro. Não sei porquê. O que é isso? Graças. Quase que morri. Quase que morri. Mas bem. Eu vou ficar por aqui por hoje pessoal. No próximo episódio vamos estar a explorar aqui mais um pouco o Dandy. E tentar fazer aqui alguns daqui dos avanços que nós temos por aqui. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. E a gente vê-se na próxima. Tchau. 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 Tchau.